Eu vou chamar o quadro Via Turismo com meu amigo Paulo Mendonça. Por onde você anda, Paulo? Bom dia, Chef Nanes. Bom dia a todos aqui na Casa do Chef. Hoje nós estamos aqui em João Sá, na Bahia. 406 quilômetros até a capital Salvador. Uma população de 18 mil habitantes. Essa é a cidade que você vai conhecer agora aqui na Casa do Chef. Vem! Nesses últimos anos, a administração do município se preocupou muito com a vida das pessoas. Inclusive, dando um mecanismo para que todos vivam melhor. Música Aqui na Praça ACM, tem sempre crianças brincando. Música Vem, Dali. Vamos começar a cortar muito tranquilo, né? Descendo a Praça ACM, agora nós vamos conhecer a Pedra da Igreja. Vem comigo! Vamos conhecer? Música Eu tenho aqui uma visão muito bacana. Vale a pena você conhecer. Você mora dentro daqui é muito gratificante, né? Porque é uma cidade de muito avanço. Quanto na saúde, quanto na educação. O prefeito da cidade está no Parabéns. Música O povoado Gasparino tem uma orla linda. Música As pessoas daqui vão ganhar muito com isso. A obra é 10, bonito e bem feito. Graças a Deus, eu posso aqui parabenizar a toda a minha equipe, a todos os secretários. Eu sinto orgulho de ser trefeito da Ana de Saúde. Quero agradecer a consciência de toda a população. É um amor de felicidade. Só nos interiores todos, é 24 quadras de esporte. Depois de um dia inteiro visitando diversos povoados e várias realizações, nós chegamos aqui. O evento dos 60 anos de emancipação política de Coronel João Sá. Aqui tem gente de Sergipe, Bahia e de diversos estados. Vamos ver? Vamos lá? O evento dos 60 anos de emancipação. 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 Não me importe, não me importe Eu morro de medo e vou se mudar E a outra pessoa vai se tornar Eu me importe Sempre é sempre chegar A vontade de ser Ei, Chef Nani, foi muito bacana Aqui em Coronel Jonsal Visitamos o município Comemoramos também E a festa dos 60 anos Na próxima semana Nós vamos estar numa outra cidade Quem sabe, pode ser na sua